E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra você que não me conhece, eu sou o Flair Boy, desse Instagram que tá passando aqui. Então não esqueça de me seguir lá no Instagram pra você acompanhar um pouquinho do que eu posto lá também. E hoje é o seguinte, eu tô trazendo esse vídeo aqui, porque como vocês sabem, né, nós não podemos sair muito pra treinar. Na verdade eu nem tô saindo pra treinar, por causa da quarentena e tudo. E eu quero fazer um pedido pra vocês todos aqui que são inscritos do canal, B-Boy, B-Girls, MCs, em geral, Hip-Hop, Dance, Popper Unlock. Pra vocês gravarem vídeo em casa e mandar pra mim postar aqui no canal. Fazer tipo um vídeo coletivo assim de geral mesmo aqui, aparecendo no canal e tudo. Estamos chegando aí a 600 pessoas inscritas aqui, então são 600 telespectadores. Fora as pessoas que também assistem o meu canal, mas que não são inscritas. Então, se você assiste o meu canal, mas não é inscrito, se inscreve aí galera, porque assim você ajuda a meta de chegar a mil, ficar mais próxima do objetivo. E não esqueça também que eu vou estar deixando meu número do WhatsApp passar aqui, pra você enviar o seu vídeo pra mim através do WhatsApp. Pode ser quem quiser, pessoa de todo o Brasil que assistisse esse vídeo meu aqui, mande o vídeo. Eu vou estar editando, vou estar colocando aqui nos próximos vídeos. E você que quer aparecer aqui no canal, comentando, tanto no Insta quanto no canal, deixe seu comentário nos vídeos que eu vou estar repostando seu comentário aqui embaixo, assim como está aparecendo aqui agora. Beleza? Então, se você quiser aparecer de uma forma ou de outra, assim, positivamente aqui no canal, envia vídeos pra mim no WhatsApp, então comenta aqui nos vídeos também a sua opinião, o que você acha dos vídeos, o que você está achando. Dei ideia de vídeo também, pra aqui a gente não ficar sem conteúdo, né, nesse tempo que estamos de quarentena. Beleza? Eu tô aqui na laje de casa, ó, olha só a vista enorme da quebrada. Lugazão da hora, da hora aqui. Bonito pra caramba. E é isso gente, não se esqueçam, se inscrever, compartilhar, comentar e dar um like aí, que é assim que você ajuda o canal a crescer aqui. Beleza? Então vou esperar o vídeo de vocês no meu WhatsApp, qualquer coisa dá um toque lá. É nóis. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.